Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito, São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, vamos fazer um reforço de conteúdo de aritmética, numeração decimal, perfeito? Vamos fazer algumas questões envolvendo numeração, numeração no caso na base 10, a nossa base normal que nós utilizamos, perfeito? São problemas simples, mas é sempre bom que a gente vai recordar um pouquinho desse assunto importante que é a numeração na base decimal. Está certo? É a nossa numeração normal, perfeito? Diz assim a questão, quantos algarismos serão necessários para escrevermos os números naturais de 1 até 233? Então eu comecei do 1, 2, 3 e assim fui até o 233. Então escrevi até o número 233, inclusive, tanto o 1 quanto o 233. Está claro isso? Então vamos lá, quantos algarismos eu vou utilizar? Vamos ver, vamos fazer isso aí? Bom, esse tipo de questão, gente, a gente vai sempre fazer separando os números, pela quantidade de seus algarismos. Então, olha só, eu comecei a numerar. Eu fui do 1 até o 9. Sabe por que eu vou do 1 até o 9? Eu estou usando aqui os números que possuem apenas um algarismo. Do 1 até o 9, escreveremos quantos algarismos? Vamos ver? É sempre a diferença entre eles, mais 1. Sempre isso, 9 menos 1, 8, mais 1, 9. Eu vou gastar 9 algarismos para escrever de 1 até 9, né? E a pergunta que sempre me fazem é o seguinte, por que esse mais 1? Por que é a diferença mais 1? Pelo seguinte, quando eu faço 9 menos 1, eu estou tirando esse 1 fora. Mas ele faz parte do problema, eu escrevi 1. Então, 9 menos 1, esse mais 1 é para voltar com esse 1 que eu tirei, gente. Apenas isso, é a diferença mais 1. Está certo isso, então? Está bom? Então, 9 menos 1, 8, mais 1, 9. Gastei até agora 9 algarismos. Vamos ver agora quando eu escrevo do 10 até o 90. Aqui tem um errinho, eu vou emendar agora. Aqui não é 90, né? Do 10 até o 99, tá bom, gente? Olha lá. Quando eu escrevo do 10 até o 99. E por que eu parei do 99? Eu tenho aqui listado todos os números de 2 algarismos, perfeito? Eu quero saber a quantidade de algarismos, então eu estou separando pela quantidade de algarismos. Do 10 ao 99, nós escrevemos quantos, gente? A diferença entre eles, mais 1. Ou seja, 99 menos 10 dá 89, mais 1, 90. Só que a gente tem que lembrar que esses 90 números, cada um deles tem 2 algarismos. 90 vezes 2, olha lá quanto eu gasto. 180 algarismos. Então, até agora eu gastei quanto? Do 1 até o 99, já gastei 180 mais 9, né? 189 algarismos. Vamos ver agora do 100 até o 233, que foi o último número escrito. Vamos ver quantos números eu vou escrever. a diferença entre eles, mais 1. Ou seja, 233 menos 100 dá 133, mais 1, 134. Só que cada um desses números utiliza 3 algarismos. 134 vezes 3, olha lá quanto dá essa continha bonitinha. 402, perfeito? Será que é isso mesmo? Vamos ver, 100. Vamos pensar, pensa o 134 como o 100, mais 30, mais 4. Olha só. 100 vezes 3, 300. 30 vezes 3, 90. Já tem 190. 4 vezes 3, 12. 190 mais 12. 4. 402 algarismos. Então, quantos algarismos eu escrevi? Vamos lá. Olha só. Do 1 ao 9, 9 algarismos. Do 10 ao 99, 180. Do 100 ao 233, inclusive, 402 algarismos. E esse somatório, 9 mais 180, 189, mais 402, 591 algarismos. Perfeito? Será que está certo? 582, não é isso? Mais 9. 591 algarismos. 591 algarismos. E a nossa resposta correta está na letra C. Olha lá aqui. 591 algarismos. Viu, gente? Não é difícil. É só a gente, quando perceber uma questão desse nível, né? Esse tipo de questão, é sempre fazermos separando por quantidade de algarismos. Que aí a gente sabe. Então, tem números de 1 algarismo, de 2, de 3, de 4, e assim por diante. Então, sempre separo por essas quantidades de algarismos. Que aí fica bastante simples nós resolvermos. Perfeito? 591 algarismos. A resposta certa está na letra C. E quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Não se esqueçam de inscrever em nosso canal. São quase 2 mil videoaulas de matemática. Gente, é isso aí. Obrigado. Até a nossa próxima videoaula. Essa videoaula foi ministrada pelo professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamontofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 200 páginas especializadas no ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise. Estamos completando os conteúdos de geometria e análise. E aos poucos, e acredito que até o fim do ano, nós tenhamos esse conteúdo completinho. O importante, o nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que achar necessário. Gostou da videoaula? Não deixe de se inscrever em nosso canal. Matemática, muito fácil. E para isso, você vai clicar nesse link que aparece aqui embaixo. Perfeito? Esse link vai te levar uma página. E nessa página, quando você clica em quero me inscrever, o YouTube pergunta se você quer ser notificado, ou seja, ele pergunta se você quer ser avisado, quer ser comunicado. E assim, sempre que eu postar uma nova videoaula, o portal YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Então, marca esse quadradinho, queira ser notificado das atualizações de nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.